O que é que é que vai estar agora? Deixa eu ver como é que vai estar agora. Acho que tem que meter o... Vai pegar pela PSN. Vai na PSN lá. Sai do... Do jogo aí. É, na PSN lá. Vai aparecer lá. Vai aparecer. Vai aparecer. Tem que meter no... tem que meter. Tem que meter. Tem que meter. Tem que meter no... Tem que meter no... E aí, sobrou 12, Igor já tá vendo? Não, tô perguntando se sobrou uma a 2. E aí, sobrou 12, Igor já tá vendo? E aí, sobrou 12, Igor já tá vendo? Valeu, irmãozinho. E aí, sobrou 12, Igor já tá vendo? 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 Oh, o cara construindo a base lá, ó, lá no N, ó, dá pra destruir ele, leva o talagaster lá, ó. Atiramos tudo ao mesmo tempo. Tchau. Eles vão começar a levar dano da save. Eles tão fora do save, velho. Nossa, né? Perdi tudo, né? Mas que... Nossa, perdi alto a vida. Vamos ainda? Não, eu tô rilando. Tá bem, eles? Estava aí pra dentro. Tô aqui dentro. Tô aqui dentro. Tô aqui dentro. Tô aqui dentro. Vamos perder, nós vamos perder tempo. Tchau. Aqui, ó. Embaixo, ó. Tá bem no cantinho ali, ó. Tchau. Bom, vamos, ó. Tinha um aqui assim, ó. Tchau. Tchau, tá bem no cantinho. Só um podendo. Tchau, tchau. Me diz que tem um portalzinho aí. Tchau. Tchau. Ai que merda cara Alguém tem portal? Hã? Alguém tem portal? Não, não tem Mas dá, dá é um pouquinho mais lento isso aqui Nossa, tá macho pra caralho Aqui tem um jump, tem um jump Ó, já vou construir aqui na sequência Eita 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 Que bom Que bom Que bom Um 100 só de material Aqui ó Ó Pega ele Eita Aqui ó Eita 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 Vamos lá. Vai no drop line, vai lá que dou um cover aqui. Está vindo gente aqui atrás dela. Sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mas Eu roubei três, velho, que bosta, cara E aí 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 Vai lá no PS... Você não vai jogar? Faltou um, faltou um Quem cai? Tá faltando um Aperta no PS, sai do jogo, vai lá no menu lá... Não vai jogar água? Aperta no PS, sai do jogo, vai lá no menu lá... Novidade lá, tem lá, eu tô transmitindo, aí tu abre lá e entra... Não, 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 não... Só aperta no meio ali, tu volta pro menu do play lá... Vai no perfil do Leo que tu consegue ver... Vai direto no perfil do Leo, não precisa nem... Vai nos amigos no perfil do Leo lá que vai estar transmitindo... É, só sai aí, só aperta no menu aí no meio, aperta no botão no meio aí que sai... Pode marcar aí o botão... Vai pra cima... Piscina pra mais queca... Não men, não precisa segurar apertado, men... Só aperta, men... Pera aí pra tu voltar pro menu... Vai nos amigos, nego... Os amigos no menu principal, né... Bate na área, e não caiu... Mas é uma atriscada na área... Joga ele, tá vendo aí... Eu não sei como é que é o botinho na área que eu também não sei como é que não caiu... Ah, vai aparecer aqui para transmitir no ao vivo, meu amor. Bem certo, eu não lembro o que é. Peguei um jumpzinho. Peguei um jumpzinho. Cadê o Renan? Renan, tem 1 de 25 que botou. Tem 12, tem 12 azuis lá. Nossa, não tem nada aqui, cara. Vamos descer. Vamos ver a situação dessa casa que ele pode descer. Vamos ver. Vamos ver agora. 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 Não tem arma de sensor aqui Retei, retei um ali Toma, acubei Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Eu só tenho esse pressor, cara Tá bom, vai embora Vai lá, vai lá Tem que ter um Tem que ter um Tá adentro, tá adentro Tá adentro Tá adentro Pronto. É? Oi? É. Viu que eu derrubei? Será que ele levantou o cara? Tem umas 12 horas aquelas malteses. Preciso de uma arma de assalto. Sobrou alguma coisa ai? Tem uma... Tem uma... Tem uma M4 já. E tem uma 12 ali dentro. Se precisar. Ó eu vou deixar uma... Um thriller ali se alguém precisar. Tá ali dentro do posto. Eu pego. Não tem espaço. Eu tenho espaço. Tem uma fogueirinha também. Peguei um jump. Mas que filho da puta. Eu tenho um... Um jump também. Só tinha dois aqui. Hã? Só tinha dois aqui. Só eu tinha... Eu deitei um na... Na... Rifle de caça. Mas ele levantou o carinho. Um lugar meio bosta aqui. Como é que vocês estão no material ai? Eu peguei... Quatrocentos de madeira aqui. Vou pegar um pouco então. Uma coletada aqui. Não tem mais nada de arma aqui. Tô com uma pump verde. Se sobrar alguma azul ou alguma coisa. Veio uma... Uma 12 roxa dentro do postinho. Não. Aquela nova lá na puta. Ou só se é a taticazinha roxa. Bah! Aquela era ouro né. Não. Não. Olha eu. Quer levar os reis aí? Levo né. Eu tenho espaço. Daqui que tá. Eu tô aqui embaixo. Eu tenho três aqui. Tem quantos aí? Eu não sei nenhum. Eu tô levando um coletinho a buff aqui. Eu peguei uns coletinho aqui. Agora eu não sei. Opa. Em baixo tu tá. Uhum... Ali, ali no fundo ó. Opa. Cadê o Renan? É mais um coletinho Ah, ali é um coletão Eu acho que é um coletão Não é Alguém mais precisa de colete? Ahn É só coletão Nossa, eu tenho 50 Ali achei, boa Não tem máquina de venda aqui Tem uma croc verde ali se você já Não Eu na verdade eu não sei Que ela não conhece essa banda e nunca cai aqui Ei velha, não vi nenhuma máquina Só tem um que ele não conhece Não tem uma coisa Não tem uma coisa É só tem um coletão Tem uma coisa que ele não conhece Na prava, não é? Já tá na segurada, são dois jumps, se precisar de arta Dois jumps? Não, não esteja outro e outro Não, não esteja Deixa eu quebrei alguma coisa, estou com 500 só de madeira 19, viu? Eu acho que aqui nós estamos muito embaixo De repente subindo uma montanha, alguma coisa Estava ali da frente, no SE, eu acho SE? Estou bem na beira daí Vamos subir por trás Vamos por trás Não é isso? Costinha? O Renan está longe Consegue vir pra cá Tá, pera aí, aguenta aí Vamos voltar Boa Vem embora Tá, vem a vindo Vem a vindo Eu estou vindo pra cá, consegue? Estou rushando nele lá Vou botar um jump aqui, grisado Bota, bota, bota Não vai da roda Não deu tempo Não deu tempo Nem vão, nem vão Nem vão Vamos lá, vem lá Nossa Tô 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 Deitei Correu um Deitei um O leozinho, é tu ou o leozinho? Não Peraí só um pouquinho Peraí só um pouquinho O que tá caindo? Não tenho vida cara Vambora, vambora Eu tô levando 10 rios 10 rios Vambora Sem bala Tem que pegar bala, sem bala Pra levar um tiro já Eu tenho rio Eu tenho fogueirinha Só vamo vazar aqui, nós estamos num lugar ruim Os loucos tão vindo pra cima de nós Cuidado aí botão Onde vocês tão indo? Eu sei lá, olha só Sai fora desses loucos Já me acertaram Nossa né Me deram Tirar quase tudo na vida Vote, vote, vote que os caras tão vindo pra cima de mim também perto Eu preciso de um milagre Tem um portal ali na frente Tem rio? Eu tenho rio Eu preciso de rio Vou pelo meio Aqui ó Nossa, vou pegar aquele Sniper Fechou tudo na minha vida Eu preciso de rio e sobe aqui Aqui ó Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Pera aí Aí Vamos correr no portal Vamos correr no portal Vamos correr no portal Vamos correr no portal lá Vamos pegar um portal lá Vamos dar uma pétala Ó Os loucos não são bobos, cara Eles vão dar a volta, eu acho Vamos pegar um portal, marca aí já, Léo Vamos pegar um portal lá Aqui ó, teto comigo aqui Um, não vou pegar um calmo Alt Pedido Então Um, não vou pegar um calmo Tê deixa eu pegar, tá? косo Eu não vou pegar Meu c blir Sou Eu cara Onde é que vai fechar? Aqui, mais pra cá. Aí, ó. Aí, ó. Na montanha? Na montanha. Os vikings. Os vikings. Tem um portal aqui, ó. Vamos ver o que tem pra abrir aqui. Ah, vai pra onde? Tem água. Vamos subir? Ahn? Vamos subir mais um pouco ou não? Não, não, não. Não, não. Eu também não enxergia a visão. Estão construindo, estão lá. Estão construindo. Ai, ai, ai. Em cima, em cima, em cima. Desça. Em cima de vocês, hein. Boa, né? Cuidado, cuidado. Tinha, velho. Não dá pra não ver. Tinha queira pra lá. Tinha queira pra lá. Tinha queira pra lá. Eita! Estamos fora do save! Eu sei, eu sei! Ótimo! Que pedido a posta! Eita! Um cara em cima! Desce! Essa é a cara em cima! Nossa! Fodeu! Nossa! Tem gente em cima e embaixo! Vamos lá! Vamos lá! ai fio da puta, to com um de vida, puta merda caí ai que merda cara se eu tomar um peito eu morro tem muita gente em viva ah cara, os caras ficam em cima de nós ali ai to com um de vida tem que ser pra ele velho tem ó vou dropar aqui ó ai ó nossa pera tem um lugar muito ruim aqui ai nossa louco, me sniper eles estão aqui na direita na direita eu tenho jump eles estão trocando com os caras que estão lá em cima morreu morreu deixa elas se matar vem lá pega um jump aqui ó vamos botar onde o jump é pega não 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 é truco olha vai achter esse é Incação mas O outro de um pisão já se prendeu. Ah, não deu. Não deu. Não deu. Nossa, ficou desajeitado. Ficou desajeitado. Não tinha o que fazer. Ah, não deu. Nossa, caiu no high groundzão, hein? Não, não tinha o que ter subido lá que a gente subiu. Tem que aproveitar e ter estado lá em cima, né? Os caras estavam em cima de nós e não tinham o que fazer. Eles estavam lá no barco. É, mas eu digo que nós tinha que ter subido lá também. Não deu erro, caiu. E aí, como eu caí aqui? Panago, vai jogando. Tá aí? Quer entrar? Então, eu entrei. Como eu caí aqui? Eu entrei. Caiu pra pátio também ou não? Não, pai. Então, isso também. Ih, meu deu erro de novo. Caramba, vou ter que fechar a bíblia nova do gatilho. Vai jogando. Pra jogar, pode jogando. Bota o nágua aí e vamos jogando. Tá, isso. Meu deu erro aqui. Vamos fazer um perfume de novo. Meu Deus, então tu não vai reemplazar essa partida. Tchau. 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 Tá na cabana? Tão na cabana ou não? Tem um cara na torre aqui também. Não tem ninguém aqui. Tchau. Tchau. Tá dentro? Tchau. Correu aqui. O que tinha aqui correu. O que tava comigo correu. Não consegui pegar ele. Tchau. 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 Tem uma pump verde aqui em cima We 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 Fe my Underground O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiz minissão de assault Eu vim pego atento Eu não acho que é isso Eu acho que é isso Eu não acho que é isso Eu tive minissão de assaltar Hora, tem esse alvo. Quanto ficou ali? Quanto? 84 Tô com 75 Tá bom? Tô com 75 Ficou mais uma caixinha. Vamos ver aqui. Ficou mais. Então, eu não sei lá. Obrigado. 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 Ele tá levando granada, né? Não. Tá levando kit full e healer. Vou pôr aqui, ó. Kit, ó. A healer já tô com 15. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bro, né? Os caras tão construindo lá nos contêiner, ó. Vai ficar lá, se vocês quiserem. Vamos fazer o seguinte, cara, ó. Vamos pra cá, ó. Vamos pegar aqui o portalzinho, ó. Foi? Vai que tá os... os piapos. Vai. Vamos tentar ir naquela montanhazinha ali. Deixa eu ver. Ó, tem consciência ali embaixo, ó. 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 O que é que tem que ver? O que é isso? Um monte de nada. Tem aquelas construçãozinhas ali lá na frente lá em cima da montanha. Isso aí foi dali? Eu acho que tem aqui lá. olha lá os caras estão rushando lá para cima deles acho que nós vamos só sair daqui vamos para dentro ali vamos por trás aqui vamos acessar vamos para dentro aqui ó 257 aqui no ônibus aqui na minha frente 138 a costinha aí ó costinha costinha beleza aqui na sua direita à direita à direita ali ó boa eu matei com uma laça boa aí Jim tem mais? tem mais? tá eu queria pegar o material dele lá mas não vai dar a pressão dele é trocar lá 13 não tem muita gente cara ó ou nós vamos pelas árvores aqui vamos cá vocês já estão indo vamos embora vamos cá vocês já estão indo eu vim aqui dá uma lancha é né o é é é é O que é isso? O que é isso? Corte Ah, não acredito Ele ficou Caralho Tá bom, deu boa Corte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu vou pegar o carro aqui Olha, eu vou pegar o carro aqui Olha, eu vou pegar o carro aqui Tem que ir lá Tem que ir lá Snipe É, eu acho que é feita Nossa, eu vou pegar Estou louco contigo aqui, está ali. Oi? Tem gente aqui. Cadê o Ed? Está aí atrás? Está vindo aqui, olha. Estou em 2, achei que era só 1. Não está contigo aí? Já é atrás. Achei que era só 1. Deito! Estou em 2, achei que era só 1. oi 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 caralho oi 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 morreu ai olha oi, tinha esse cara de or Nossa Senhora fiquei com 6 de vida ali eu tenho Healy pode pegar esse tenho esse cara de or . 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 Jogando aí, ó Ah, não tinha material com esses caras aqui Sim, não tinha nada Tá tudo aí, ó Construído Não vamos indo... Ataque Um 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 Peguei três filhos Olha Tem uma M4 azul aqui E bora que nós vamos levar Tá Tá Tchau 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 O que é isso? 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 Tem alguém aqui conosco. Nossa, aqui mesmo Nossa, pegarem doido aqui Ah, acabou minhas barras Tá vindo mais, tá vindo mais Nossa Nossa É, mano Tem uma coisa assim, não é? Tchau Tchau Obrigado. 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 Acalmente está o cubo ali, ó. Uhum. Local. Está subindo o morro ali. Que foda. Nossa senhora. Uns 30, mais ou menos. Contei 38. Temido. Ok. Temido. Temido. Temido de brinquedo. Temido de brinquedo. Não. 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 Falou. Não vou pegar uma bicicleta, cara. Aham. Ah merda! Que rajada! Que arma do demônio! Nossa senhora! Que arrede! Celado! Que arrede! Pena o imo! Tem que ver o que минus! Tem que ver que põe! E este tópico, tá? Garnanie! Em, é, tui! Vem! É, tui! Tem que ver que jogue. E aí 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 E aí